Oh, beijos, amei, tristes, as, e reales, os ancestrais, Juro que eu não devia mais ter você. Nos cílios, nos cais rachados, somando tantos desafiados, Quero, eu sei, mas é pecado te perder. Tanto, tanto, se ao menos você soubesse, Tanto, tanto, político sempre agrave, Fazendo dedos arruinados, e os proprietários acordados a te ouvir. Eu sei que eles vêm tão lá, meu declínio é como a brincar, E me pedir pra te deixar partir. Oh, tanto, tanto, Só menos você soubesse, É, 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 é. Todos meus pais querem me dar, amor, que há tempos não será, Suas filhas vão me deixar, por isso não, por isso não, o quê? Eu voltei na minha cena, eu voltei pra uma menina, Meu Deus, o sol termina estando ali, É um negócio, o ar que é assim, E sempre, quase tudo de mim, ela sabe onde eu queria estar, enfim. Tanto, 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 só menos você soubesse, Te quero tanto, mas, seu danoffordor faz, vale pra chinês, Falou comigo mais de uma vez, não, não sei, não fui muito curta, Isso porque ele mentiu Porque te ganhou e partiu Porque o tempo consentiu Ou senão porque São Paulo cantou com ele Tanto, tanto Só menos você souber Tanto, tanto Só menos você souber Tanto, tanto Boa noite, São Paulo! Somos vencidos! Boa noite! Boa noite!